Olá meus queridos, um abraço a todos, um abraço virtual a todos aí, agradeço muito pela participação de todos na construção desse canal, as inscrições lá eu agradeço muito, foram relevantes, importantes e continue se inscrevendo, quem não se inscreveu ainda faça isso por gentileza. Aqui o meu grande agradecimento, vamos levar esse canal a ser conhecido e reconhecido fora, falando de arte para artistas, construímos o contexto artístico da pré-história, construímos lá do paleolítico, passamos pelo neolítico, iremos agora para a Idade dos Metais e fechamos aí com chave de ouro o período pré-histórico aí, e aí começa a questão da própria história a partir da escrita. Mas por que o professor trouxe esse contexto aí voltado para a história? Porque o professor não é professor de arte? Sim, eu sou professor de arte, eu sou antenado na arte, eu curto as percepções filosóficas que existem, de tudo se falando. E esse construto aí histórico, né? Gombrich, no seu livro, A História da Arte, nos traz muito isso, nos remete ao contexto histórico. Quem disse que história não tem a ver com a arte? Então, é interessante que vocês entendam esse contexto, por que eu trouxe essa questão aí? Porque a gente precisa entender essa cronologia, né? De onde veio a arte? Para onde ela vai? Para onde ela vai ninguém sabe, existem tempos futuros aí que a gente não sabe ainda. Mas de onde ela veio a gente tem que entender, tá? Como a arte era vista lá no passado e como ela é vista hoje, né? Então é isso. O paleolítico nos trouxe esse contexto aí, né? O contexto da pedra lascada, onde era a velha Idade da Pedra, né? Onde os primeiros hominídeos começaram a se organizar, começaram a pintar nas cavernas e você já dá para se notar que já existia fogo nessa época, aqui para nós. Não tem como pintar no escuro, não é? Eu nem tentei fazer isso. Mas já existia esse contexto. Eram homens e mulheres voltados para o construto nômade, né? Eles eram nômades, uma civilização nômade, que vivia em regiões distintas da Terra, de acordo com as suas necessidades. E aí passamos do paleolítico para o neolítico. E no neolítico, a gente vê que a arte, ela sai um pouquinho desse contexto aí de caverna, né? Nessa questão aí de pequenas estatuetas. A arte no neolítico, ela ganha estruturas megalíticas, né? Construções gigantes, que estudamos aí no vídeo passado, né? E o neolítico, o neo vem de novo e o lítico vem de pedra. Então, vamos pensar que a novidade da pedra já é uma evolução. Já se tinha agricultura, né? Os homens já começaram a se tornar sedentários, começaram a fixar raízes em determinadas regiões. Então, isso aí, gente, foi uma construção humana que começou lenta e gradual, porém nos trouxe a contemporaneidade de hoje, não é verdade? Então, isso aí é um avanço muito grande, muito grande mesmo. E chegamos hoje na Idade dos Metais, né? Será que existia arte na Idade dos Metais também? O ser humano, ele sempre se expressou. Independente de qual contexto histórico ele estava, ele sempre se expressou. Há de ver que a primeira linguagem humana foi a arte em si. A primeira escrita humana foi a arte. Não depende. Tudo que estou falando aqui sobre a Idade dos Metais, a Idade da Pedra Polida, da Pedra Lascada, né? Tudo isso, gente, é anterior à escrita. Então, dá pra se ver que a arte é bem complexa, né? Vou tirar aqui a câmera rapidinho e demonstrar a vocês uma observação aqui sobre essa pirâmide, tá? A pirâmide aqui nos traz o contexto paleolítico, né? A pré-história, ela foi dividida, né? Em dois grandes períodos. A gente já estudou isso até aqui. O primeiro período foi a Idade da Pedra, né? A Idade da Pedra ficou dividida também em dois períodos, que era o Paleolítico e o Neolítico, que já foi colocado aqui. O Paleolítico há dois milhões de anos atrás e o Neolítico há dez mil antes de Cristo, tá? E, obviamente, a pré-história se finda ali com a Idade dos Metais. É o que iremos falar um pouco hoje, né? Que começou há cinco mil antes de Cristo, essa cronologia aí. Aí, depois da pré-história, começa a Idade Antiga, que é a idade onde se tinha já uma construção de escrita, né? A história começa a ser válida a partir daí, né? Anterior isso era a pré-história. Temos a Idade Média, temos a Idade Moderna e chegamos na Idade Contemporânea. Essa é a idade que estamos vivendo hoje. Vamos dar uma continuidade aqui, falando um pouquinho sobre as construções artísticas utilizadas no período dos metais em si, né? Existiam construções artísticas, existiam utensílios construídos ali. No período dos metais, existiam também suas divisórias. Se construiu a questão do cobre, depois veio a questão do bronze, né? Que o bronze seria a questão da junção de cobre com o estânio, né? Já é uma evolução. E depois finalizamos com o ferro, que ele era mais enriquecido e mais rígido. Principalmente para as frentes de batalhas, que existiam muito naquela época. Na questão do cobre, existia a questão dos utensílios e ferramentas criadas, né? E eu vou mostrar aqui à frente uma das primeiras construções artísticas realizadas nessa época, tá? A Idade do Cobre começou de 9 mil a 7 mil a de Cristo, né? Datam aí os historiadores. Tem a questão da Idade do Bronze, né? Que ali começamos a produzir o arado em si, né? A roda em si foi construída nessa época. Então foi um ganho muito grande na agricultura, né? A arte em si também, gente, foi bem produzida nessa época, tá? São artes lindíssimas aí que vocês encontram ao decorrer da web aí, pesquisando, você dá para encontrar. E a questão do ferro, né? É um avanço muito grande do homem quando se constrói o ferro. E por fim, começa a Idade Antiga, né? Com o início da própria mente de história, né? O início da escrita. Gostaria de falar com vocês aí sobre dois métodos utilizados. E eu vou perguntar também quais são os métodos utilizados, tá? São esses dois métodos que vocês estão vendo aí. Métodos utilizados para a construção de utensílios, de armamentos, né? De armas, de construtos artísticos também. Eram construídos a partir de dois métodos aí. O primeiro método era o método comum da forma de barro. Era um método mais simples, onde se tinha uma forma de barro e o ser humano pegava o líquido derretido ali, o metal derretido, super aquecido na verdade, né? E disponhava ali sobre essa forma. A partir daí, depois que consolidava o processo e acabava resfriando aquele processo todo, o homem, ele quebrava essa forma e automaticamente tirava de lá os utensílios, as ferramentas que eram construídas. Só que existia uma outra observação aí, o chamado método da cera perdida. Como era isso? Era uma técnica da cera perdida que necessitava de um modelo de cera que era revestido com barro e aquecido. Existia um pequeno orifício que, com esse aquecimento, a cera derretia, ela saía daquele espaço. Por isso o nome método da cera perdida. Quando a cera saía, ficava aquele espaço ali, aquele pequeno orifício, onde se derramava ali dentro o próprio metal derretido, obviamente em alta temperatura. Então, esse foi o processo mais complexo que existiu e, normalmente, se criaram muitos utensílios e muitas ferramentas. E, obviamente, como nós somos amantes da arte, construíram também muitas representações artísticas. Então, aqui eu trouxe algumas ferramentas e alguns utensílios aí, utilizados para a guerra. Vou mostrar a vocês um pouquinho aqui essas observações aí. Temos aqui um orante, onde foi realizado com bronze e ouro. Então, já existia essa fundição de dois metais. Hoje, esse orante está no Louvre, um museu muito famoso aí. E, depois, posterior aqui, iremos utilizar os conhecimentos nossos para estudar sobre museus, que é muito importante. Muito importante. Temos aí o copo de prata logo à frente, o copo de prata e bronze. Era já a fundição de prata e bronze. Está também disposto no Museu do Louvre. É uma construção da época dos metais. Temos aqui a cabeça de touro em cobre. E, observa, essa é uma das mais antigas. Data-se porque o cobre foi o primeiro metal a ser lapidado pelo homem. Então, essa cabeça de touro está também no Museu do Louvre. É interessante que a gente faça uma pesquisa construta aí, futuramente, sobre museus, patrimônios culturais, materiais e imateriais. Vamos estudar também sobre isso. E, ao lado, temos uma caldeira típode. Caldeira típode foi, normalmente, uma arte chinesa. E, observa que, para se construir esse tipo de caldeira, era necessário a questão lá da cera perdida. Se fazia apenas com a cera perdida, esses construtos aí. Gente, eu chego para o fim aqui, falando um pouquinho sobre essas construções. Na idade dos metais, já começaram a construir os homens, já começaram a construir essa observação, desde o Paleolítico, mesmo que eram lá nômades, mas começaram a se organizar. Chegou o Neolítico também nessa construção aí, voltado para a agricultura. E, normalmente, junto dos rios. Água é vida, na verdade. Então, tudo se subsiste a partir dos rios. Todas as construções em si, até hoje falando, se existem a partir de água, a partir de proximidades com a água. Então, o ser humano, ele é muito aguçado, ele pesquisava. Na idade dos metais, eles começaram a construir construções gigantes, muros e tudo mais, e casas. Mas, normalmente, próximo dos rios. Já começaram também a domesticar animais. E essa domestificação de animais foi bem interessante também. E vocês observaram aí o construto artístico que existiu por trás disso. Aqui eu deixo o meu grande agradecimento. Trouxe aqui as referências bibliográficas, que foi pesquisada pelo professor. Certo? Podem estar observando depois. Pausem o vídeo, observem. Gente, não deixe de responder a atividade. Eu preciso, necessito muito que vocês façam essa resposta. E que vocês compartilhem esses construtos aí com outros demais. Tá ok? Aqui o meu grande agradecimento. E um forte abraço a vocês.